E hoje é dia de apresentar para vocês nosso fogão seis bocas mais forno em detalhes. Vamos dar um zoom aqui que eu vou começar mostrando para você os queimadores que a gente tem. Vem para cá. Esse fogão é interessante que a gente tem os dois modelos, tanto um queimador duplo quanto o queimador simples. Outro diferencial da Novaço, tubulação onde passa o gás também é em A-Sinox 304, então durabilidade você já sabe. Estrutural do equipamento é inox, parte interna é tudo inox. Esse fogão foi configurado com as bocas de 30x30, mas nada impede de você fazer um fogão com as bocas de 40, com todos os queimadores duplos, aí é de acordo com a sua necessidade. Vamos partir aqui para o painel frontal. Os botões todos cromados, que dão um ar de requinte no equipamento. Lembrando que a parte de trás desses botões, ele tem uma camada de lã de rocha, então evita que passe tanta temperatura para frente. Logo abaixo dos botões, eu tenho as bandejas coletoras de gordura, também são muito práticas na hora da limpeza. E abaixo, outro grande diferencial da empresa, nosso forno embutido, que é totalmente em A-Sinox, até parte interna, então mantém muito mais a temperatura dentro dele. Esse daqui o cliente optou em fazer ele com o durador, então tem a resistência aqui na parte de cima. Vou falar um pouquinho mais sobre o equipamento. Esse equipamento foi configurado pelo cliente, nada impede de você fazer, ah Rafael, eu quero um fogão com seis bocas duplas, quero um fogão com seis bocas alta pressão, eu consigo fazer um fogão com as bocas de 40, já fizemos até com bocas de 45 por 45. Então, a Novasso faz de acordo com a sua necessidade, faz um fogão de uma a oito, dez bocas, tá? Então, é o que eu sempre falo, se você precisa de um fogão com uma alta durabilidade, com uma potência muito boa e facilidade na hora da limpeza, é disso aqui que você precisa, beleza?